RKA1JV Um corredor e um andarilho partiram às 9 da manhã do mesmo ponto, indo na mesma direção. A velocidade média do corredor é de 1 milha por hora menor do que o dobro da velocidade do andarilho. Vai ser esta equação aqui. A velocidade média do corredor é 1 milha por hora menor do que duas vezes a velocidade do andarilho. E é dado que, em duas horas, o corredor está 3 milhas na frente do andarilho. Isto vai ser uma outra equação. Em duas horas, o corredor está 3 milhas à frente do andarilho. Determine a velocidade do corredor. Para começar, é bom escrever a primeira afirmação em forma de equação. A velocidade média do corredor, a gente chama de velocidade do corredor, é de 1 milha por hora menor do que duas vezes a velocidade do andarilho. Portanto, é igual a duas vezes a velocidade do andarilho menos 1, certo? É 1 milha por hora menor do que duas vezes a velocidade do andarilho, que é o primeiro dado. E falam que, em duas horas, o corredor está 3 milhas à frente do andarilho. Dessa forma, se a gente for duas horas no futuro, em duas horas, o segundo dado é que o corredor está 3 milhas à frente do andarilho. Dá para dizer que a distância que o corredor percorreu, sua distância, que é de 3 milhas maior do que a distância do andarilho. É igual à distância do andarilho mais 3. Ele percorreu 3 milhas mais que o andarilho. Agora, tenho duas equações com 4 incógnitas, e isso não é legal. Mas, outras informações foram dadas. O problema diz que isso aconteceu depois de 2 horas. Podemos expressar as distâncias que eles percorreram em termos de velocidade em que se locomoveram. Vamos rever um pouco. A distância é igual à velocidade vezes o tempo. Nesse caso, o tempo é de 2 horas. A velocidade é a velocidade de cada pessoa. Dessa forma, a gente pode calcular a distância. Assim, se quer saber a distância que o corredor percorreu, esta vai ser 2 horas vezes a velocidade do corredor. Então, vai ser 2 vezes a velocidade do corredor. A distância é igual à velocidade vezes o tempo, ou tempo vezes velocidade, tanto faz. Qual é a distância do andarilho? A distância será 2 horas vezes a velocidade do andarilho. A distância é igual à velocidade vezes o tempo. Agora, podemos reescrever esta equação em termos das velocidades do corredor e do andarilho. Portanto, dá para reescrever esta equação como, ao invés de a distância do corredor, escrever 2 vezes a velocidade do corredor, que é esta, que é igual a... Ao invés de escrever a distância do andarilho, a gente pode escrever 2 vezes a velocidade do andarilho. Certifique-se de que é um subscrito, a velocidade do andarilho mais 3. Agora, temos duas equações e duas incógnitas. E parece legal tentar eliminar uma das variáveis. Particularmente, a gente tem 1 duas vezes a velocidade do andarilho, tem 1 duas vezes a velocidade do andarilho aqui. O que dá para fazer é multiplicar essa segunda equação por menos 1 e somar as duas. Assim, vamos anular esses dois. Na verdade, vamos fazer melhor. Vamos multiplicar a equação de cima por menos 1 e somar. Portanto, vamos multiplicar a equação de cima por menos 1, a velocidade do corredor. Esse vira menos 2 vezes a velocidade do andarilho. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. E agora, se somar essas duas equações, os dois vão se anular. E teremos o quê? Tem 2 vezes a velocidade do corredor menos a velocidade do corredor. Isso vai ser a velocidade do corredor, certo? 2 de alguma coisa menos 1 de alguma coisa é apenas 1 dessa coisa. Esses dois se anulam. Esse era o ponto por trás da multiplicação da equação de cima por menos 1. Assim, tem 1 mais 3, portanto, a velocidade do corredor, que é 4. E resolvemos, resolvemos tudo que queriam que a gente tivesse resolvido. Determine a velocidade do corredor. Calculamos. Se também quisesse calcular a velocidade do andarilho, daria para substituir de volta nessa equação de cima. Aqui, ou a versão original, que era a velocidade do corredor igual a 2 vezes a velocidade do andarilho menos 1. Sabemos que a velocidade do corredor é 4. Então, tem que 4 é igual a 2 vezes a velocidade do andarilho menos 1. Some 1 aos dois lados e você tem que 5 é igual a 2 vezes a velocidade do andarilho. Basta dividir os dois lados por 2 e tem que a velocidade do andarilho é de 2,5 milhas por hora. Mas, não era preciso fazer isso. Esta é a resposta do problema.